O mundo não dá muitas voltas, terra plana capota Quem hoje tá no sofrimento, o dia canta na vitória Tenho fé em todos vocês, peço sempre ilumine Com amor no coração, paz a todos conjumine Quem quer se com amor, saneamento básico Escola particular, vive em bairro fechado Nunca passou fome, no fórum não fingiu trocado Cheio de roupa de marca, abarrotando o armário Não vamos romantizar a vida na pobreza Aqui ninguém é puto, respeita a vivência Do sonho de muitos preenchido com oração ou resto Tente de novo, larga a peste, use a cabeça Aqui morriu na acidez, volta quebrando corrente no comércio E tem vida já era estresse, pelos da sirene, sem timidez Bom que renasce como a Frenix, disfarce e supernisa dos ônibus Palaporte, Lamborghini, versatilidade, geladeira de vitrine Tramas humanos com fome se mostrem Vou despertando desinteresse pelos espectadores E o ornete, ele fica o cabo, dando piloto A perseguida, olhe suas metas Não interrompa a vitória Vem do Mosca, zumbi na merda Quebrada, o estado te impõe o medo Resposta de esperança Trançado contra o vento Fechado com a vida, mas com a razão Eu penso que o homem, violento não Encerre a questão, da tua pergunta Com uma bala genocida, rasgando dor profunda Eu tô cumprindo tabela, mas fazendo o meu mínimo Estilador do Egg, peita la coxa e godei pra pro Cibizuno Nem é sobre quem te levantou no teu passado E sim, falando daqueles que estendam a mão e dão abraço Translucidez no alto, não vem de sobrado De vidro fumê Dote por 36, sentinela, vigila e vós não querem vovê Parca chega, sumindo o asfalto Com veículo de churume A paz do certo na vida errada É o Ki-iang, no tesume No final do canal Quatro lazeres de graça, custa nem barato Vai dar pulo, prenda pela lama Já foi pro saco, no próximo ano Que te guardei, hein pai Porque o adeus é o Jesse No sax, tua meme Eu já na vida boto fé Que te guardei, hein pai Porque o adeus é o Jesse No sax, tua meme Eu já na vida boto fé O choro que desconcerta É aquele que não cai A lágrima prende Em palpebra de dores sem paz Então perdemos quantos parentes Amigo aqui jaz Bola de leve do sistema Me perdoe, meu pai O choro que desconcerta É aquele que não cai A lágrima prende Em palpebra de dores sem paz Tudo doendo Então perdemos quantos parentes Amigo aqui jaz Bola de leve do sistema Estoura o chandou e grita Eu amo a vida Quem não entende isso Não sabe das nossas fitas Quem não entende isso Não tá na mesma sintonia Então estoura o chandou O quê? Se liga Estoura o chandou e grita Eu amo a vida Quem não entende isso Não sabe das nossas fitas Estoura o chandou e grita Eu amo a vida Comemora, sente a brisa Mesma sintonia, superação Esco da bacia Pedra em 2K21 DJ Dengue A pita